Monster Truck Championship foi originalmente lançado em outubro de 2020 e acabamos não dando a devida atenção a ele. Agora o esporte monstruoso está chegando à nova geração e posso afirmar que fui surpreendido por sua diversão. Se curtem carros monstruosos e muita destruição, fiquem ligados aqui na análise de Monster Truck Championship, que foi possível graças a uma cópia do jogo cedida pela produtora. Mas antes de iniciar essa análise, não se esqueça daquele recadinho de sempre. Curta nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Também confira o link na descrição desse vídeo onde levará para todas as nossas redes sociais nosso site ultimaficha.com.br onde encontrará a análise escrita com nota e nossa rostinha onde fazemos live direto. E lembre-se que você pode ser um apoiador aqui em nosso canal por apenas R$ 2,99. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo. Sendo apoiador, seu nome aparecerá no fim de todos os vídeos e terá acesso a sorteios de jogos exclusivos para membros. E agora vamos à nossa análise Monster Truck Championship. Para quem não sabe, Monster Truck é um nome dado ao esporte onde carros gigantescos passam por cima de outros carros menores destruindo tudo que está à sua frente. O objetivo é animar a plateia dentro de um estádio com manobras carros perigosas e muita destruição. Muitas vezes esses carros são temáticos e seguem o estilo de narrativa de polícia ladrão. Ou seja, é um espetáculo com muita destruição e com cheiro de gasolina. Dito isto, o jogo Monster Truck Championship traz essa ideia com algumas mudanças incluindo corridas e um campeonato que mescla destruição desenfreada, a boa e velha corrida e corrida de arranque. É vale lembrar que estamos falando da versão que chega à nova geração. Ou seja, embora seja o mesmo jogo lançado no fim de 2020, aqui temos texturas, iluminação e performance melhorada. Bem, Monster Truck Championship traz alguns modos para tornar a experiência a mais completa possível. Dentre eles temos corridas, corridas contra relógio, corridas de arrancada, freestyle e destruição. No total temos 26 pistas, onde 7 são para corridas tradicionais e contra relógio, 7 para corridas de arrancada, 8 para freestyle e 4 para destruição. Nas corridas clássicas iremos de correr entre diversos carros monstruosos como o nome do jogo já sugere. Depois de se adaptar à digeribilidade dos caminhões, que são bem diferentes de qualquer jogo de corrida, as corridas acabam sendo bem divertidas e imprevisíveis. Você pode ter uma prova tranquila ou então ter um único erro que desencadeará o caos na pista. O legal é que esse erro pode ser tanto seu como de seus adversários, trazendo bom equilíbrio à prova. Já o modo de arrancada é o mais curto desafiante de todos os modos. Você terá segundos para fazer uma largada perfeita e chegar para jogar primeiro a linha de chegada na frente do seu adversário. O menor erro ou desvio no circuito fará com que perca a prova e isso faz com que tenha que manter sempre a concentração. Por fim, tanto o freestyle como a destruição são bem parecidos. O que acaba mudando é o tamanho do estádio e a quantidade de itens interativos. Se prepare para fazer manobras como se estivesse jogando Tony Hawk Pro Skater, mas com carros gigantes que pesam muitas toneladas. Pule, dê cambalhotas e destrua tudo por sua frente. O importante é manter as manobras e o multiplicador para ganhar centenas de milhares de pontos. Agora indo para o modo principal, que é o modo carreira de Monster Truck Championship, você terá que pagar um valor de entrada e poderá participar de um desafio composto de dois ou mais tipos de prova. No total, você terá que avançar entre a liga nacional, profissional e, por fim, a liga principal. A dificuldade, valor de entrada e quantidade de desafios sempre irão mudando. Antes de cada corrida será possível escolher um patrocinador como poderá montar a sua equipe. O patrocinador irá lhe dar um dinheiro extra caso cumpra os objetivos dados. Eles podem ser algo simples, como vencer uma prova, ou ter um multiplicador em uma prova específica ou então uma manobra específica. Quanto maior o desafio, maior a recompensa. Já a sua equipe poderá lhe dar diversas vantagens. Menos dano, melhor performance no motor, mais controle do carro, maiores recompensas, taxa de entrada menor nas provas e por aí vai. À medida que vai avançando no jogo, é possível contratar mais pessoas. Por fim, você poderá customizar seu carro jogo tanto em peças, melhorando sua performance, como poderá colocar as skins mais loucas, acessórios mais inesperados e mudar o esquema de cores com um rico detalhe. E agora chego no ponto da análise de Monster Truck Championship onde conhecedores da série estão mais interessados. Como funciona o jogo, o PS5 e Xbox Series? Bem, na parte gráfica ele me agradou bastante. É nada fora da curva, mas a iluminação está bem feita e é tudo muito bem detalhado. O que me incomodou um pouco foi o pop-up de sombras quando estava ocorrendo, assim como os efeitos de fumaça que são bem toscos. Tirando os detalhes, não tenho que reclamar. E claro, temos aqui os desejados 60 frames por segundo. Já pelo lado sonoro, o jogo passa longe de impressionar. Os sons dos carros são apenas ok e não existe uma trilha sonora que irá te marcar. E os diálogos de narração são bem limitados. Sempre iremos ouvir os mesmos diálogos e introduções. Por fim, posso destacar que o carregamento das pistas e opções são extremamente rápidos. Obrigado ao SSD. De forma resumida, Monster Truck Championship está longe de ser um jogo revolucionário, mas para o que ele se propõe, ele faz tudo muito bem feito. Todas as opções e possibilidades de um jogo de Monster Truck estão lá e a diversão é garantida. Existe uma boa curva de aprendizado, mas depois de entender as mecânicas básicas, é possível se divertir muito sendo desafiado nas imprevisíveis corridas e alcançando inúmeros pontos ao fazer manobras radicais. Na hora de comprá-lo, vale pensar se ele está barato ou caro para suas expectativas. Mas uma coisa é certa, temos aqui um jogo inesperadamente divertido que irá lhe entretar horas. E claro, ele tem suas limitações, que são limitações do esporte real. Monster Truck Championship está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC via Steam. Mais uma vez, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo e principalmente a você que ficou até o final. Não esqueça de conferir todas as nossas redes sociais no link na descrição, curtir tanto esse vídeo como o nosso canal e se juntar a nossa comunidade do Discord, onde falamos com os inscritos diariamente. Também não se esqueça que você pode ser um membro apoiador aqui em nosso canal por apenas R$ 2,99 e isso nos ajuda a trazer mais conteúdo. Aqui quem falou foi o Coimbra, um grande abraço e até a próxima! Tchau!